Capítulo 2 Os oito trigramas básicos no I Ching Um breve exame dos oito símbolos que formam a base do livro das mudanças oferece a seguinte classificação. Nome, Ching, o criativo. Atributo forte, imagem, céu. Relacionamento de família, o pai. Nome, Kung, a receptiva. Atributo, devotada, submissa. Imagem, terra. Relacionamento de família, a mãe. Nome, Ching, o provocador. Atributo, incitar, movimento. Imagem, trovoada. Relacionamento de família, o primeiro filho. Nome, Can, o abismal. Atributo, perigoso. Imagem, água. Relacionamento de família, o segundo filho. Nome, Ken, o quieto. Atributo, repouso. Imagem, montanha. Relacionamento de família, o terceiro filho. Nome, Sum, a gentil. Atributo, perspicaz. Imagem, vento, bosque. Relacionamento de família, a primeira filha. Nome, Li, a aderente. Atributo, dar vida. Imagem, fogo. Relacionamento de família, a segunda filha. Nome, Tui, alegre. Atributo, alegria. Imagem, lago. Relacionamento de família, a terceira filha. Significado psicológico cotidiano dos oito trigramas. Chen e Kun representam o consciente e o subconsciente, o princípio do masculino e feminino em cada um de nós. Por exemplo, a ideia, aspiração ou desejo que você tiver, quando é emocionalizado e sentido como verdadeiro, afunda no subconsciente onde morre e emerge como uma resposta à sua prece. Pode-se comparar o processo ao de uma semente de maçã depositada no solo, que passa por uma metamorfose e emerge como uma macieira com suas frutas. Chen, o provocador. O primeiro filho, ou ideia, representa a sua ideia predominante, o desejo, aquilo que você deseja alcançar. Khan, o abismal. O segundo filho representa a sua limitação atual. Os pensamentos surgem aos pares. Ocorre-lhe o pensamento de que quer orientação, uma solução para um problema. Outro pensamento também lhe ocorre. Não há saída. O último pensamento deve morrer e o primeiro deve viver. O pensamento negativo, segundo o filho, morre quando você compreende que há uma inteligência infinita em seu subconsciente que tudo sabe e tudo vê que irá atendê-lo. O terceiro filho significa que você aquieta as engrenagens de sua mente, concentra a atenção no objetivo, no desejo, sabendo que existe um poder todo-poderoso que reage ao ponto focal de sua atenção. Sun, a gentil, a primeira filha, significa que quando você permanece focalizado, com serenidade e amor no seu ideal e no Espírito de Deus, o sentimento de unidade irá espalhar-se pelas águas de sua mente, proporcionando-lhe a segurança de que a prece será atendida. Li, a aderente, a segunda filha, significa que você persiste na fé e confiança, numa atitude de aderência e determinação, sabendo que aquele que persevera até o fim acaba conseguindo. Também significa o amor do bem, ou seja, você está emocionalmente unido ao que é bom, à imagem e semelhança de Deus. Tui, a alegre, a terceira filha, representa a alegria e satisfação na conclusão de um empreendimento ou missão bem feita. O engenheiro descobre a alegria de superar um problema difícil na construção de uma ponte. A Bíblia diz, A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10 Tendo passado por esses estágios na prece, você conseguiu impregnar o subconsciente e experimenta a alegria da prece atendida. Trigramas de luz e treva Os trigramas de luz e treva representam os aspectos masculino e feminino da mente. Um trigrama contém três linhas, dois trigramas ou seis linhas formam um hexagrama. A luz representa o masculino e a treva representa o feminino. As linhas inteiras são masculinas, as linhas divididas são femininas. No hexagrama que aparece nesta página, por exemplo, As linhas 1, 3 e 5 são luz ou masculinas. As linhas 2, 4 e 6 são treva ou femininas. Os números ímpares são masculinos e os números pares são femininos. O hexagrama. Seis linhas e o que significa? Um hexagrama consiste de seis linhas representando o homem. O homem é composto de espírito, mente e corpo. Há três graus diferentes da mesma coisa, espírito. Usando a analogia do gelo, a água e vapor são a mesma coisa. Só que possuem graus diferentes de vibração. O vapor possui uma vibração molecular muito mais alta do que a água. A água é usada para beber, o gelo para preservar os alimentos e o vapor pode ser usado para tirar a graxa do seu carro. Cada coisa tem uma função diferente, mas todas são uma só, H2O. Espírito e matéria. A matéria é o grau mais baixo de espírito e o espírito é o grau mais elevado de matéria. Certa ocasião, perguntaram ao grande Einstein o que era a matéria, ao que ele respondeu que era a energia reduzida ao ponto de visibilidade. Energia é um termo científico para espírito. O hexagrama e a trindade O chinês explica a trindade pela imagem de pai, mãe e filho. Quando duas coisas se juntam, temos uma terceira. Quando o pai fertiliza o óvulo da esposa, adquirimos um filho que representa o pai e a mãe. Em termos psicológicos simples do cotidiano, o consciente é o pai gerando a ideia ou desejo. A mãe é o aspecto feminino, o subconsciente, que é chamado de útero na Bíblia e representa a atitude receptiva da mente pela qual se aceita completamente o desejo. Envolvido com sentimento e entusiasmo, o desejo será incorporado no subconsciente. A resposta à prece é o filho ou função, experiência ou evento que se desejou. O subconsciente expressa tudo o que nele é expresso. As seis linhas e o homem triplo As duas linhas inferiores representam o corpo, o ambiente, o mundo. As duas linhas intermediárias representam o homem ou mente. As duas linhas superiores representam o espírito. A palavra corpo representa não apenas o corpo físico, mas também o ambiente, condição, posição social e todas as coisas atinentes ao plano tridimensional. A palavra homem significa a mente, neste caso, a mente subconsciente, o meio criativo, o aspecto feminino. O espírito representa a mente consciente, não que a mente consciente e racional seja impecável, sagrada, pura e imaculada como o espírito, mas de um ponto de vista funcional, ela é espírito porque possuímos a capacidade de escolher, selecionar e iniciar algo que entregamos ao subconsciente, o grande fabricante ou construtor que aceita e projeta tudo na tela do espaço. Sabedoria Chinesa Lao Tse disse, De um vem dois, de dois vem três, e de três o mundo inteiro. Deus é o Espírito vivo todo-poderoso, uno e indivisível. Para os propósitos de criação, Deus divide a si mesmo em dois, o masculino e o feminino. O princípio do pai e mãe. Todas as coisas são feitas pela contemplação do espírito. O espírito contempla a si mesmo como sol, lua, estrelas, galáxias, no espaço e todas as coisas nelas contidas e suas imagens refletidas num aspecto feminino, que produz todas as coisas à imagem e semelhança do aspecto masculino. Em outras palavras, o princípio masculino é chamado um, o feminino dois, da união dos dois, provenho três, ou o mundo inteiro. É assim que as coisas são feitas e não há nada que seja feito de outra maneira. O criativo e receptivo. Essas são as palavras usadas pelo I Ching para representar o princípio pai, mãe ou Deus, dividindo a si mesmo em dois para os efeitos da criação. A sabedoria chinesa ressalta que o universo inteiro, animais, homem, mais as galáxias infinitas do espaço, provém da interação desses dois princípios. Essa é a verdadeira base dos ensinamentos do I Ching. O homem cria da mesma maneira. Você é feito a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, seu espírito é o espírito de Deus. Sua mente é a mente de Deus e o princípio vital. Deus, em você, flui através dos seus pensamentos e imagens habituais. Seu mundo, corpo, condição, ambiente e experiência é a imagem e semelhança de seu condicionamento e convicções interiores. O que o I Ching ensina? Em termos psicológicos simples, a essência do ensinamento do I Ching é que se o consciente e o subconsciente trabalham juntos harmoniosamente, pacificamente, sincronizadamente, de acordo com as ideias divinas e as verdades eternas. Os filhos, resultados, experiências dessa interação harmoniosa serão saúde, felicidade, paz, abundância e segurança. Quando as duas fases da mente trabalham em harmonia, de acordo e em uníssono, você experimenta o céu na terra. Da mesma forma, fisicamente, quando o marido e mulher trabalham juntos harmoniosamente, amando um ao outro, cada um exaltando Deus no outro, o casamento se torna mais abençoado com o passar dos irmãos. Eles prosperam, são felizes e realizam todos os seus empreendimentos. Os filhos refletem o amor e a harmonia dos pais. É por isso que se diz, a sabedoria é confirmada pelos filhos. O significado psicológico dos 6, 7, 8 e 9 usados nos hexagramas. Os números na Bíblia e no Ixing representam atributos e poderes de Deus. O número 1, por exemplo, é um símbolo de Deus e frequentemente indicado na Bíblia. Deus, ou 1, é a origem de todas as coisas e a causa de todas as coisas. O 2 representa duas unidades, ou dois uns. 4 é 4 unidades, e assim por diante. 2 representa divisão, os opostos, como masculino e feminino, noite e dia. Psicologicamente, 2 representa o seu desejo. Quando você tem um desejo, a mente está dividida. Não é um estado de inteireza ou unidade. Acalente, mantenha e dê atenção ao seu desejo, sentindo e sabendo que ao meditar a respeito, estará absorvendo-o e assimilando-o no subconsciente, onde morrerá. 3 significa convicção, impregnação subconsciente, onde não mais existe o desejo. É um estado condicionado que sucede ao trabalho que se segue ao que se fez com o número 2. 4 representa a manifestação ou concretização da impressão subconsciente. É também um símbolo do mundo. 5 representando a soma de 2 e 3 é o trabalho da sabedoria e compreensão. Sabedoria é a consciência da presença e poder de Deus dentro de você. E compreensão é a aplicação do poder de Deus na sua vida cotidiana. 5 é também um símbolo de imaginação, disciplinada. Tudo o que você imagina e sente como verdadeiro irá acontecer. 6, frequentemente usado no I Ching, é um símbolo da estrela de seis pontas que significa o relacionamento harmonioso do consciente e subconsciente. Quando os dois estão de acordo sobre qualquer coisa, sua prece é sempre atendida. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene sagrado ao Senhor. Êxodo 31, 15 Em termos psicológicos, seis e sexo são sinônimos. Em termos bíblicos e metafísicos, seis dias não se referem aos dias da semana, mas ao período para impregnar ou transmitir uma ideia ou desejo ao subconsciente. Quando você afirma e sente ser o que deseja ou possuir o que está querendo, conseguindo fixar tal estado no subconsciente, a isso se chama o sexto dia. Você sabe quando o sexto dia chegou porque não mais deseja o que possui na consciência. Isso pode levar um minuto, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do seu desenvolvimento espiritual e da natureza do pedido. O sete é usado frequentemente na Bíblia. Só vou indicar algumas referências. A força de sanção era indicada pelas sete madeixas de cabelos. E havendo Deus terminado, no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, 2 Então esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. A pomba, porém, já não tornou a ele. Gênesis 8, 12 O sétimo dia, a sétima hora, o sétimo frasco, ou sete lampiões, o sétimo cinete, ou sete anjos, tudo significa a mesma coisa. Sete significa um senso de unidade com Deus, significa a impregnação divina, ou o intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação objetiva resultante. É também chamado de sábado ou sétimo dia, mas, na verdade, nada tem a ver com os dias da semana. Olhe para o número sete. É dois uns reunidos, simbolizando a convicção do seu bem. Psicologicamente, o sétimo dia ou sábado segue-se aos seis dias de trabalho, o que significa simplesmente que uma sensação de repouso se segue à aceitação subjetiva do desejo. É um tanto semelhante à mulher que está grávida. Ela é cuidadosa e circunspecta quando está com o filho no ventre e depois de um determinado período, dá à luz. Da mesma forma, você sabe que está carregando um filho, prece atendida, dentro de si e no devido tempo, dará à luz a prece atendida. O sete significa sabedoria oculta, repouso, quietude, sossego. Oito. E no oitavo dia, a pele do prepúcio será circuncidada. Levítico 12, 13. Assim serão as oito tábuas. Êxodo 26, 25. E oito anos ele reinou em Jerusalém. Dois crônicas 21, 5. O número oito aparece diversas vezes na Bíblia. É um símbolo de infinito que não tem princípio nem fim. Oito é o valor digital do nome Jeová. J-H-V-H. O movimento da mão ao escrever o número oito é uma alternação rítmica que sugere ação e reação, involução e evolução. Oito significa também esplendor, plenitude, grandeza, imensidade, infinidade. A circuncisão ocorre no oitavo dia. Psicologicamente, isso significa o momento da conscientização de que o eu sou é Deus, isto é, ser, vida, consciência. Ao sintonizar com o infinito, sabendo que o princípio vital é o pai de tudo e que todos os homens são seus irmãos, você experimentará um senso de unidade com toda a vida e todos os homens do mundo inteiro. Ao afirmar que tudo o que é verdade de Deus também é sua verdade, você irá de glória em glória, de oitavo em oitavo, o que é simbolizado pelo número oito, que não tem princípio nem fim. Oito significa que você está se movendo para frente, para cima e para Deus. A circuncisão, no oitavo dia, é um ato mental e espiritual, no momento em que compreende que é o tabernáculo de Deus vivo e quando se despoja de seu nome, nacionalidade, posição social e todas as coisas atinentes à sua personalidade, você descobre que está revelando a presença de Deus, que é o oitavo dia, oitava hora, oitavo filho, etc. O número nove, como o último da série, de símbolos numéricos, representa a realização, consecução, concretização, o fim de um ciclo. Cada fim é a semente de um novo começo. De nove côvados era o seu cumprimento. Deuteronômio 3, 11 Por toda a terra até a nona hora. Mateus 27, 45 E por volta da nona hora clamou Jesus. Mateus 27, 46 E na nona hora fiz uma prece. Atos 10, 30 Em termos psicológicos, nove significa um novo nascimento em Deus, pelo qual seu intelecto é iluminado pelo Altíssimo. Uma mulher dá à luz no nono mês. Da mesma forma, você dá à luz a sabedoria, beleza e verdade de Deus, muitas vezes invadido por uma iluminação mística. Nove significa também realização de um certo objetivo em sua vida, como de alcançar o pináculo de sua profissão na ciência, arte ou indústria. Mas não há fim. Quando você alcança o que acredita ser o último grau da escada, há um novo princípio, pois não há fim para a glória que é o homem. 10 é simplesmente Deus, ampliado em sua experiência. Psicologicamente e de um ponto de vista fálico, 10 consiste de um masculino e zero feminino, útero. Um símbolo de Deus em ação. O I Ching ressalta que toda a criação no universo está baseada na interação do princípio de vida masculino e feminino. 6, 7, 8 e 9 Você vai constatar que apenas esses números aparecem nos hexagramas, já que os místicos chineses ressaltam que todas as experiências na vida aqui podem ser expressadas pela interação desses números nas seis linhas. Temos 64 hexagramas. 6 e 4 é igual a 10. A interação do consciente 1 com o subconsciente 0. Todas as experiências e eventos da vida podem ser revelados através desses 64 hexagramas. Quando se usa um hexagrama, está-se simplesmente recorrendo à sabedoria do subconsciente que sempre revela a resposta. Pontos a recordar 1. Os oito trigramas representam a família abrangendo pai, mãe, três filhos e três filhas, assim como os relacionamentos entre eles. Esses oito trigramas, em termos psicológicos, representam os estados da mente. 2. Trigramas de luz e treva representam os aspectos masculino e feminino da mente. São chamados de yang, masculino, yin, feminino, na terminologia chinesa. 3. As seis linhas do hexagrama representam você, espírito, mente e corpo. 4. Espírito e matéria são uma única e mesma coisa. Matéria e espírito reduzido a ponto de visibilidade. 5. A trindade também simboliza um hexagrama. Quando o consciente e o subconsciente concordam sobre qualquer coisa, então há um fruto dessa união que é a expressão do que foi impresso no subconsciente. 6. As duas linhas inferiores do hexagrama representam o corpo, as duas linhas intermediárias à mente e as duas linhas superiores ao espírito. 7. O criativo e receptivo representam o princípio da vida, pai e mãe, do qual provém todas as coisas. Deus, ou tal, divide-se em dois para os propósitos da criação. 8. O homem cria da mesma forma pela qual Deus cria. Deus imagina ser algo e depois se torna o que imagina ser. O homem possui o mesmo espírito e a mesma mente que Deus. Tudo que o homem imagina ser, sentindo, a sua realidade acaba por acontecer em sua vida. 9. O I Ching ensina que quando o consciente e o subconsciente operam juntos harmoniosamente na paz e alegria, o resultado dessa união será a saúde, felicidade e vida abundante. 10. Os números representam os atributos, qualidades e poderes de Deus. São símbolos dos estados de consciência. 6. Representa a impregnação do subconsciente. 7. Significa paz, repouso, convicção, um período de gravidez mental. 8. Representa esplendor, desenvolvimento espiritual e uma convicção absoluta de que o eu sou, em você, é Deus e sua unidade com todos os homens e toda a vida. 9. É o fim do ciclo um novo nascimento em Deus, um outro começo, seguindo-se de uma iluminação interior. Esses quatro números são os usados no I Ching. 11. Os 64 hexagramas representam a soma de 6 e 4, igual a 10, que simbolicamente significa a interação do masculino 1 e feminino 0. Todas as coisas no mundo provém da interação desses dois aspectos de Deus. 12. Os chineses multiplicaram os oito hexagramas por oito, obtendo 64 hexagramas, que revelam todos os estados psicológicos possíveis do homem e respondem a mais de 4 mil perguntas. de 5 mil de 5 mil de 5 mil de 5 mil Amém.